Eu tô fraca, eu tô fraca, eu tô fraca. Eu tô no banheiro desde a hora que eu cheguei. Da hora de barriga, fui. Amigos vieram pro meu almoço e trouxeram lembrancinhas pra mim. Esse kitzinho aqui foi minha ex-sogra que mandou pra mim. Esse aqui foi minha ex-cunhada, porque eu chego na casa dela usando o dela. Ela não aguentava mais, me deu. Inclusive, eu amo. O Florata foi Thay. Obrigada, Thay. Eu falei a ela que eu gostava de ganhar perfume. Ela me deu um perfume. Aqui foi Nildo, que eu ainda vou abrir. Aqui foi Peu. Ingrid me deu um pix de presente. Nath também me deu um pix. Mãe me deu uma sandália. Gente, conta aí o que tem no vídeo. Melhor nem contar. Conta! Rapaz, é beijo, é língua pra todos. Não foi eu. Não foi eu. É o que é a Drica? É o que é a Drica? Eu tô caralho. Eu tô falando do povo que você fala que é mal. Eu não tô falando... Eu não tô falando mal de ninguém. Eu tô só escutando. O meu irmão, o Serrinha, eu tô vindo, tá, não? Eu tô falando... Eu tô falando de 40, não, da tua boca. Nath, você tá falando mal de todo mundo aqui. Eu não tô com pena do povo, entendeu? Porque é Nath, ajuda com a mãe. Eu mesmo não tô calada, sua bicha. Uma fofoca tá solta aqui. Tu tá falando também, manhã? Amanhã você tá falando mal de todo mundo também. Quem? A senhora. Eu respeito que eu tô tão calada hoje. Eu tô falando mal de todo mundo também.